É Tão Bom Com a natureza e o amor É tão bom quando cicatriza uma ferida Abrindo as portas da vida Pra um beija-flor te beijar É tão bom quando a gente tem fé e acredita Que existe uma vida bonita Como quem cultiva uma flor É tão bom não se desesperar com besteiras Nem levar as ceras às neiras Que algum ser humano tramou É tão bom me colar nos pedaços da vida E sentir toda a ira encontrida Que tem de queimar todo o ser E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos Saber que no fundo lhe pode os pavões e mistérios Do ser Ah, é Tão Bom Ah, é Tão Bom Ah, é Tão Bom Felicidade, meu amigo Delfeliz É tão bom quando a gente tem fé e acredita Que existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor É tão bom não se desesperar com besteiras Nem levar as cegas às minhas que algum ser humano tramou É tão bom ir colando os pedaços da vida E sentir toda a ira encontida Que tem em queimar todo o ser E esquecer toda mágoa que molhou teus olhos Saber que no fundo unicórnio, os pavões e mistérios Não sei, ah, é tão bom Não sei, ah, é tão bom Não sei, ah, é tão bom Não sei, ah, é tão bom